Tava caminhando pela rua, olha a situação, eu tava caminhando em Meredinho pela rua, né, com o meu boné assim pra trás, com a corrente assim pra fora, com a calça folgada assim, né, uma camisa de Bob Marley, assim, tudo de boa, tava caminhando, e daqui a pouco passaram dois policiais. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo de boa, tudo firmeza, tudo em ordem, Felipe Açuca, nesse vídeo eu vou falar pra vocês, vou explicar pra vocês quatro verbos em português que se parece muito, eu não sei se vocês se confundem muito com esses verbos, mas em português, se parecem muito, aí vocês deixem aí nos comentários se vocês entenderam tudo e se esses verbos confundem um pouco, ok? Como se escreve, ou como soa, como a pronúncia desses verbos. Então é claro que não pode faltar, se inscreva no canal, se você aprender alguma coisa com esse vídeo, deixa aí nos comentários, deixa o like, é muito importante, ok? Isso. Porque eu sei que vocês estão gostando do material que eu estou publicando. Então eu vou trazer mais material desse tipo. Tem pessoas que não sabem a importância de você ver um vídeo até o final, de você deixar um like, de você deixar um comentário. Vocês não se dão conta da quantidade de coisas que eu aprendo com os comentários de vocês em espanhol. Então vocês comentam algo, tipo, ah, em espanhol a gente fala assim, não sei o que e tal. E eu já vi muitas pessoas que são do Brasil, que estão aprendendo espanhol, e aprendem com os comentários de vocês que estão aprendendo português. Então é claro, ou seja, os idiomas são parecidos, estão relacionados, entendeu? Eu queria que vocês parassem pra pensar no impacto que um comentário produtivo pode ter na vida de muitas pessoas, durante muito tempo. Porque você deixa o comentário hoje, mas esse comentário vai viver pra sempre na internet, entendeu? Então daqui a um ano, dois anos, alguém vai estar vendo um vídeo de Felipe Araçúcar, não sei o que, vê o seu comentário produtivo que está realmente agregando alguma coisa, está trazendo algo benéfico pras pessoas. Caramba, eu não sabia sobre isso. O cara vai lá e clica, o cara vai lá e entra em contato. O cara vai lá e fala, nossa, eu vi um comentário, e depois que eu vi esse comentário, eu procurei tal página, eu achei tal coisa e tudo mudou, entendeu? Então um comentário, uma frase, algo que você dá, que você oferece pras pessoas, pode mudar tudo, ok? Então vamos lá direto ao ponto. Hoje vocês vão aprender o que é revezar, revisar, revistar e revê, em português, ok? Outra vez, revezar, revisar, revistar, revê. Parece, né? Vou falar mais rápido agora. Revezar, revisar, revistar, revê. Então começando por revezar. Esse é um verbo que pouquíssimas pessoas conhecem, ok? Porque você só conheceria esses verbos, muitos dos verbos que eu ensino pra vocês, inclusive no curso completo de português que eu tenho, de verbos, vídeos que não estão aqui no YouTube. Eu explico verbos pra vocês que vocês só aprenderiam morando no Brasil, entendeu? São coisas que os livros não ensinam. São coisas que a prática ensina. Você conversando diretamente com o brasileiro. Então revezar é uma dessas palavras que está no meu curso completo e eu estou explicando aqui pra vocês, ok? Pra que vocês aprendam. Olha só, quando você está na academia malhando, olha o verbo malhar, ok? Verbo extra aqui pra vocês, fazendo exercício, eu estou malhando e eu quero usar uma máquina que já está sendo ocupada. Alguém já está usando essa máquina. Mas eu poderia usar essa máquina no intervalo que essa pessoa está descansando. Então eu me aproximo, né? Tipo, opa, e aí cara, tudo bem? Posso revezar contigo aqui? Posso revezar? Posso revezar contigo? Aí o cara, não, de boa, cara. Pode usar aí. Então ele faz uma vez e eu faço outra vez. Ele faz outra vez, eu faço outra vez. Então a gente está alternando. Isso é revezar, ok? Ou também, numa situação assim, mais de casa, tem o lixo, né? O lixo, né? Pra você jogar fora. Então se você mora com alguém, você pode revezar quem é que vai levar o lixo pra fora de casa. Quem é que vai levar o lixo hoje. Cara, eu levei o lixo, eu tirei o lixo ontem. Eu joguei o lixo fora ontem. E lembra que tirar é de retirar, ok? Eu fiz um vídeo com 14... 14... 14 formas de usar o verbo tirar em português. São várias formas, ok? E uma das formas é de retirar. Então aconselho que você veja esse vídeo também. Então você reveza, entendeu? Você faz uma vez, eu faço outra vez. Você faz uma vez, eu faço outra vez, beleza? Ok, e essa próxima, quando você está na universidade, né? Lembra aí do tempo do colégio, da universidade. E antes de fazer a prova no dia, né? Tal, ou seja, um dia antes, né? Você vai lá e revisa o conteúdo, ok? Você está revisando o conteúdo. Você está vendo outra vez. Eu acho que em espanhol, nesse sentido da prova, seria tipo repassar. Eu estou repassando, eu tenho o que repassar. Eu poderia falar pra vocês. Pessoal, vocês têm que revisar as aulas dos vídeos aqui da internet. Sempre vocês têm que estar revisando, revisando. Ou seja, vendo outra vez, pra se assegurar que vocês aprenderam bem, ok? Repetição, repetição. É uma forma. Ou também, você pode usar o verbo revisar, pra fazer uma revisão no seu carro. Eu tenho que revisar o meu carro. Mas por quê? Porque começou a fazer um barulho estranho, um tatatatata. Então eu tenho que mandar pra revisão, pra fazer uma manutenção. Em espanhol, acho que não falaria, tipo... Tengo que hacer... Tengo que hacer el repassar en el auto, el repasa del auto, né? Tengo que hacer el mantenimiento del auto, né? Ou seja, manutenção pras pessoas que estão aprendendo espanhol, ok? Deixar a dica. E a próxima, que eu nunca na vida vou esquecer dessa palavra em espanhol, porque eu aprendi na prática. Tava caminhando pela rua... Olha a situação. Eu tava caminhando em Meredin pela rua, né? Com o meu boné assim pra trás, com a corrente assim pra fora, com a calça folgada assim, né? Uma camisa de Bob Marley, tava assim, de boa, tava caminhando. E daqui a pouco passaram dois policiais. Aí, ops, tá aqui. O que foi? O que é que tá acontecendo aqui? Cara, vamos na riqueza, por favor? Hã? Vamos na riqueza? Na riqueza? Que merda é essa? Que riqueza, o que é? Você abre os braços, né? Levanta os braços. Aí eu, ah, ok. Revistar, ok? Fazer uma revista. Não sei se a gente tem a revista, a revista, entendeu? Eu lembro dessa situação, eu fico rindo. Você tem a revista como tal, pra você ler, ou você fazer uma revista, tipo... Conhecido também formalmente como baculejo no Brasil. Abre os braços. Você abre os braços e o cara tá revisando... Não, tá revistando, não revisando, desculpa. Tá revistando o que você tem com você, entendeu? Tipo, o que é isso aqui? Uma faca, não sei o quê. Você tá errado. Então é uma revista, ok? Tá fazendo uma revista. Você está sendo revistado. Então eu, caminhando tranquilamente pelas ruas de Meridin, fui revistado, não sei por quê. Não sei se era porque eu tinha um boné pra trás, se eu tinha uma corrente, se eu tinha a camisa Bob Marley, eu tava assim, aparentando, né? Que eu tava levando drogas comigo, alguma coisa, né? Eu acredito que se você estivesse levando drogas com você, a última camisa que você iria colocar pra andar nas ruas de Meridin seria a camisa de Bob Marley, né? Pelo amor do universo, né? Como é que é essas coisas? Então continuando, ok? A gente já viu revezar. Então, você tá trocando aqui, né? Tá, 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 revisa, você alterna, tá? Você faz outra vez, eu faço outra vez, tá, tá, tá. Revisar, você pode revisar o seu carro, pode revisar uma situação pra ver se tá tudo ok. Eu tô revisando aqui pra ver se tá tudo em ordem, antes de entregar. Revistar, que é, né? Aqui, blá, blá, eu estou sendo revistado. Essa última que eu vou explicar pra vocês, que é o verbo rever. Eu lembro muito quando você tá pedindo algo e alguém não dá esse algo, entendeu? E você pede pra que essa pessoa reveja a situação. Você pode rever essa situação, ou seja, você pode reavaliar essa situação. Eu revi o seu caso. Ou seja, primeiro eu falei pra você que não era possível, não seria possível fazer isso de, não sei, fazer um empréstimo, não sei o quê, tal, tal. Mas aí então o cara fala, eu revi a situação e eu decidi que sim, você, de fato, você pode receber um empréstimo, entendeu? Então primeiro eu tive o pedido de empréstimo negado, mas depois eu pedi pra autoridade, pra pessoa responsável rever a situação, ou seja, pra ver outra vez a situação, e foi aprovado. Então beleza, pessoal. Espero que tenha ficado claro, como sempre. Já sabe, se aprendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários. Deixa um like, pelo menos, se aprendeu alguma coisa, gravando esses vídeos aqui pra vocês. Eu tenho essa ideia, ensinando português. Eu espero que quando alguém tem uma aula comigo em português, aprenda alguma coisa. Tem que aprender, sim ou sim? Sim ou sim. Não importa o seu nível de português. Quando você sai de uma aula com Felipe Braçuca, você tem que ter aprendido alguma coisa. A mesma metodologia que eu uso nas minhas aulas particulares, eu uso aqui pra ensinar pra vocês, ensinar português pra vocês. E não é diferente. Então eu expliquei pra vocês o que é revezar, revisar, revistar, rever. Eu espero que todos vocês tenham aprendido pelo menos um desses verbos. Eu espero que tenha aprendido muito mais, mas pelo menos um. Eu não quero que alguém termine de ver um vídeo de Felipe Braçuca e, ah, eu não aprendi nada. Ou seja, não tem nada novo nesse vídeo. Não. A ideia é sempre, sempre, sempre trazer algo novo pra vocês. Eu agradeço muito se vocês compartilharam o meu trabalho na internet. Tem muita gente querendo aprender português. Tem muita gente que não conhece o canal. Tem muita gente que gostaria de aprender da mesma forma que você está aprendendo. Beleza? Então, a gente se vê. E falando em beleza, eu gravei um vídeo ensinando isso aí, ok? Beleza. Essas palavras que eu uso muito durante os vídeos. Cara, beleza, e aí, essas coisas. Ok, então. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo, ok? E, por último, pra você que ficou até o final, vai no Facebook. A gente tem um grupo, ok? No Facebook. Mas eu só coloco esse grupo pras pessoas que realmente estão comprometidas em aprender português. Ou seja, as pessoas que ficam até o final dos vídeos. As pessoas que estão mais ativas nas redes sociais. Então falam, oh, a gente tem um grupo lá de português. Entra lá. Porque a ideia não é ter uma quantidade infinita de pessoas quando não tem qualidade, entendeu? É menos pessoas, mais qualidade. Então todos vocês vão ter o privilégio de aprender com outras pessoas que também se estão dedicando a aprender português, beleza? Então o grupo se chama Português Online com Felipe Irasuca. Coloca lá o nome Português Online com Felipe Irasuca. Envie a solicitação pra participar do grupo. E, claro, responda as perguntas que eu coloco aí antes, ok? São umas perguntas simples pra você entrar no grupo. Se você não está disposto nem a responder essas duas perguntas tão simples, eu imagino que você não vai participar nada no grupo de português. E não é um interesse de pessoas no grupo que não participam, entendeu? Então até o próximo vídeo. A gente se vê. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho